Eu vou reforçar isso, mano. Formiga é mó top. Você vai reforçar aí, Rodrigo? Muita vez que eles vão sozinhar em Manaus, eles fazem formiga. O Malco falou que eu deu um bloco, né? Quatro anos atrás. Provavelmente foi do GTA pra te rodar. Não, eu não bloqueava os caras assim. Eu virava amigo deles. Não bloqueava, tu é mó fresquinho, mano. Mó estrelão, mano. Voltou reforçar algum lugar? Não, vai nem aguentar. Eu confio. Quem? Perguntou? Oi? Fã? O que aconteceu? Não tem nada. Alguém tem carro azul? Não, azul não tem ninguém. Tô olhando aqui. Ah, então. Azul tá cheio de espeto. Tem câmera azul. Tem drone garagem. Ninguém cozinha. Ninguém cozinha. Todinho tá na cozinha, né? Não, eu tô cozinhando. Ah, vou sair. Ah, tá. Roubaram minha caveirova. Hum, o JK me pegou. Ficou da puta, velho. Caraca. Tem escada principal. Pode ir. Tem? Tem. Tem. Tem escada principal. Tem. Tem escada principal. Tá avançado? Quebraram minha câmera. Não, tamo no bar. Quebraram minha câmera no bar. Vai, cara. Vou pegar uma coca, mano. Estão chuta dasse, velho. Tem uma janela. Batei um cara em cima. Tem cara cozinha. Ai, escada principal! Nossa, eu dei a cara mal que tava ali, Lagone. Eu tô coidando tudo. Eu tô coidando as câmeras. É mais to. Eu caio e roqueio as câmeras. Onde que tá? Tá, 30 segundos, só segurar. Azul. Caiu o sapão já aqui no spot? Aham. Dois. Caiu no Capcom. Não tem ninguém vindo pela azul, velho. Tem cara aqui. Nossa, ela balou a putadinha também lá atrás, velho. Meu amigo. Até entra mais chest. Mais um, mais um time. Tô indo, tornei. Ah, morri. Tá caído, tá caído que o Litch, só tem mais um. Parar na capela, a direita, tá... Eu não vi, mano. Eu passei doido, é o quê? Você já tinha derrubado um, você já tinha derrubado. Ah tá, não me liguei. Até o lagone descansou já, né? Mais quieto, né? Ele tá puto, velho. Ele tá puto, ele tá assim, caralho. Mano, eu queria que eu tô jogando com esses malucos ruins pra caralho. Caralho de fitaça. Tô de mexida pra caralho, velho. Onde é que eu me enfiei, mano? Onde é que eu fui amarrar, meu irmão? Caralho, velho. Os caras parecem os trapalhão, velho. O Gabriel Figueiredo falou que em Manaus eles comem formiga no café, pô, tio. Por que ele tem formiga na pizza, velho? Ele vai no café, né? Ah, até depois eu mando minha formiga pra ele, né? Minha pizza de formiga pra ele. O partido é preconceituoso, mano. Formiga? Tem uma top. Não, não, tipo, tem uma top, velho. Tem lesson ou não, né? Não vi. Tadinho gravou o quê? No nada. Não grava, não grava. Só enrola. É, só enrola. Comecei a jogar esse aqui tem 10 dias. Os caras aqui tão pedindo salve. Tadinho jogava CS. É. Tadinho grava isso aí mesmo, ó. Tchau. Grava onde os caras estão. Ele é o drone humano. Tá subindo esse cara aqui, ó. Tô vindo aqui. Esse cara abaixo, esse cara... Tá no azul, tá no azul. Tem um cara laut também. Perto da principal, Drizzy. Que eu vou espotar pra você. Perto daqui, Patife. Cuidado. Tá. Não sei aonde, certinho. Ó, o Kaede tá no azul também. O Kaede tem frost, hein, mano. Já que até nossa ali também. É, por perto dessa região aqui eu não vi ninguém, Patife. Ó, o Yeager tá na garagem até o lado, Lagune. Tá no lado. Tá na porta da garagem, não tô de jeito. Ô, meu Deus. Ô, meu drone. Ele quebrou o meu drone. Não tem mais um. Tá aqui na garagem ainda, velho. Se conseguir dronar é bom, hein. Ó, eu vou dronar aqui, ó. Subiu a garagem. Garage em cima. Ele subiu, ele subiu. Pulou a escada de contabilidade. Ah, eu não peguei, velho. Ô! Tá descendo a escada do dinheiro lá. Vou ter que pegar o desativador que você derrubou lá, né, mano? Eu nem vi que eu tava com essa bosta, velho. Será que ele desceu a escada do dinheiro? Ele desceu. Certeza de pessoa. Ele me matou. Ah, ele me matou e deu volta. Ele pode ter voltado, né? Mas ele me matou e deu volta. Cara, escutei um passo muito estranho. Tá esse cara aqui, velho. Ninguém tem um drone aqui pra dronar aqui em cima? Não, com a Chief já tá lá no defuse já, velho. Tá no defuse. Pega o defuse. Pega o defuse. Pega o drone. Pega o drone. Deitou? Não, deitei. Ele tá deitado. Tá dando contabilidade. Tá, segura aí. Vou explodir a parede aqui. Entra parar aqui, ó. Não explode. Só vara. Só vara no meu explode. Ah, tá. Eu vou ficar correndo atrás desse cara mesmo? Tem que pegar, sim. Ele vai comer costas, né, mano? O cara deitado aqui não tá? Não. Meu Deus, cadê esse cara? Tá, ignora, ignora, ignora. Vamos dar volta. Vamos dar volta. Vamos embora, vamos embora. Apareceu ou não? Today's not my day. My day. Ó, não fala que isso tá azul também. Tá abrindo. Cuidado que nesse caramba aí do azul tem uma... Uma frouxa, hein, mano. É bom. Tá leitado ali atrás das caixas. Você vê, né, Patrinho? Tem uma frouxa na tua frente aí, no arame. Atrás, atrás, azul. Atrás, azul, no fax. Atrás, azul. Tomei do mesmo jeito. Caralho, esse Eager aí é insuportável, hein, velho. É. Os caras é foda, hein. Tem que coordenar bem pra atacar. A gente foi meio desorganizado também. Matar ninguém, velho. Meu medo, tá uma bosta. No fax, amanhã eu quero ver seis horas de matar bot, hein. Vou lá jogar Minecraft, mano. Eu vou arrumar no fax, não vou com você, mano. Eu vou arrumar, eu também. Eu vou arrumar a construção das casinhas aí, que eu acho que é melhor. Vou lá pra no fax land lá, mano. Ficar fazendo minhas farms lá, mano. É, faz um reator nuclear, mano. Tá mais fácil que é a partida aqui, hein, velho. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Revolta o novo carregador. Ah, me perdi, mano. Ah, velho. Nossa, me perdi no rolê, mano. Nossa, me perdi bonito no rolê. Ah, faltou reforço aqui, hein. Eu tenho reforço ainda. É, tentei pegar o spawn aqui, eu quase fui pego. Força onde, Odris? Aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Abriu a garagem. Garage embaixo, guys. Vou jogar lá. Entrou já, Logan? Não. Estou só ficando... Buraco no Maverick, velho. Puta que pariu, vou dar minha bunda hoje. Peguei Twitch. Tá me escutando, guys? Sim, senhor. Tá, tem um garagem embaixo aqui comigo, guys. Tá. Tem um buraquinho ali. Ah, eu tô... Ah, buraco no Maverick. Caraca, velho. Tá na cara aí. Tá me parando o buraco dele ali. Tem rapel aqui, vou estourar. Tem rapel aqui, vou estourar. Tem rapel invertido, velho. É um termite pra pular, então... O Maverick tá ali de pula. Já sabe, né? Mano, 1 em 10, velho. Isso tá ali na cautela, na cautela. Claro que o buraquinho, Fonax. Ah, eu tô vendo o Maverick ali. Ah, eu tô vendo o Maverick ali. Acho que o cara vai entrar na garagem embaixo. Ah, tem um cara no dinheiro lá. Boa. Nossa, Tadinho. Eu dei a calma, eu tinha mutado, mano. Não é dinheiro não, é Alemanha. Eu dando a calma pro Tadinho mutado e ele olhou pra Alemanha bem na hora. Eu achei que ele tava escutando a calma. Mano, tem um cara aí no tremeitável e tem dois caras pra garagem comigo. Tem um buraco do... Coisa ali, Nafog. Hum, deu uns teco nele, mas não peguei não. Fica aí não, Nafog. Você vai tomar esse buraco. Parar o tempo, guys. Tem, Lagone, tem na jornal da tua esquerda aí, da B. Tem uma Ashe miada. Tá. Na jornal da TV aí. Aham, ok. Ó, tá na construção a Ashe agora. Não tá mais ali não. Tá construção. Só umas 15 segundos. Tá ali ainda, ó. Marcada. Faltam 10 segundos. Ih, cadai. 10 ou 5 segundos. Eu peguei a Ashe. Ah, pô, finalmente bateu alguém, mano. Nessa desgraça, véi. Caralho, mano. Caraca, foi que foi, né, mano. Eu peguei o Maverick no buraquinho do Maverick, né, mano. Fio dentro do olho dele. Não, e eu tomei. Eu tava pegando um drone, tomei. E na hora que eu vi, eu vou curioso lá. Acabou o buraco aqui no buraco. Eles ganharam embaixo, né. Vai ser em cima também. É em cima, é em cima. Eu tô no mesmo lugar aqui, né. Tá, onde que os caras marotam daqui, né, mano. Eu vou pôr o drone lá na academia. Eu vou pôr o drone lá na academia. Pô, fiquei na horror. Me buguei no mapa, mano. Onde é que é? Ah, mesmo lugar. A gente? Mesmo lugar, aham. Alguém me ajuda ali. Alguém me ajuda ali. O... O... Driz estremata a garagem embaixo e o mesmo lugar que ele estremata. Mas a garagem não tá pra estrematar não. Embaixo tá só na madeira. Ah, não tá reforçado? Ah, então... Tem um caído na garagem em cima, hein. Tá no metal da garagem. Só tem pulse lá na Alemanha. Boa, Pati. Mano, não tem ninguém em garagem. Só na parte de cima no metal ali. Quebrou o espelho, né? Quebrei. Boa. Ah, que bonito. Tem pulse na Alemanha. Rodrigo, se liga aí que eu vou... Pera, amanhã, amanhã, amanhã. Vai ainda não, vai ainda não, vai ainda não. Pera aí. Tem frost, hein. Vai, vai, vai agora, vai agora. Embaixo, faz embaixo primeiro. Vou pegar os pezinhos. Ó, até aqui, ó. Tá colado aqui na parede. Eu vi vocês, marquei e dei um choque, ó. Ai. A Valky tá aqui do lado. Do lado aonde? Aquela corte do lado. Mano, tão tudo mirado em vocês, eles. Gata, tão tudo esperando vocês entrarem. Ah, mano, vai tomar no fogo. Chega, velho. É jaqueta? Ah, ela tá na jaqueta, mano. Eu não acertei um tiro nela, velho. Como é que chama aquele lugar ali? Jaqueta. Jaqueta? Tá ali, Tadinho. Pegou um tiro nela, velho. E mira? Boa, Lagoa. Tadinho, abre essa frente direita pra gente entrar. Então, tá aí. Eu quero que ela tava na tua direita aí, Pati. Vai morrer até você, mano. Ela tava na jaqueta toda direita aí, ó. Nessa porta. Vê se meu coisa tá ali ainda. Que isso, você bugou o Termite, velho. Nossa, você quebrou o Termite, Tadinho. Ui, eu consegui abrir pixel. Você tá vendo esse pixel aqui ou não? É, ele fez ali em cima e embaixo. Vem cá, eu fiz ali em cima e embaixo. Quebra todo o reforço. Não sabia, não sabia disso. Caraca, que top, velho. Vamos abrir essa frente. Que da hora, velho. Eu não sabia. O Tadinho vê pixel no YouTube, mano. Eu vejo, mano. O cara jogou muito, velho. Tadinho sabe tudo. Eu tenho enfiador ainda na parede. Eu tenho enfiador ainda na parede. Tadinho sabe. Ah, tomei. Ah, tomei. Tômei, tem bala. Nossa, tem muita bala. Balte, minha vida. Vai ter que caçar esse cara em baixo. Ele devia ter jogado pelo... Problema... Não tem ninguém em garagem. Tem o drone em garagem. Ah, não. Esse cara levou as armas, hein? Tem que puxar a câmera bem na hora. Você deve recuperar o ativador. Ah, tomei. Esquerda. Resta um amigado. Tadinho, acredito. Vai. Tá amigado o cara aí, Tadinho. Boa. 15 segundos restante. Já vira o teu na esquerda? Balor foi recuperado. Resta um agente das forças inimigas. Vai. Resta um 5 segundos. Descosta. Tá vindo. Linda, Tadinho. É Deus, velho. Linda, Tadinho. É Deus, mano. Caraca. Caraca, jogou demais, mano. Parecia eu, mano. Fica menos, devido. Menos. Uh. Calma, jogou. No box, a mãe é invejoso, mano. Nossa. O foda é que toda hora não tem ninguém dentro pra eu matar, velho. Só um alto fora. Aí tá a gente errando. Esse aqui rank no CS, Tadinho. Ah, já não joga o CS pra jogar mesmo, já tenho dois anos. Mas no global a gente nunca mais joguei. Claro. Só jogo for fun. Só pra... Descontrar aí. Matar os caras na faca. Tá pronto. Tem algum lugar pra fortificar? Pra fortalecer? Cinco segundos e contato. Reclare munição. Pronto. Vai fechar, hein? Vamos aí. Vamos deixar os caras se espertarem de novo. Nova gravação ativa. Câmbio posicionado. Os caras tão trabalhando lá no telhado, time. Eles não tremer, tá do teu lado aí, Pati, filho. Tá. Tô à direita. Dessa parede aqui, né? Isso, isso. Parede. Isso, tá dando. Ova. Não fala que você tá olhando a Alemanha aí? Tô, tô ali na Alemanha. Ó, tem uma entrada aqui mesmo. Tem drone aqui. Vou pôr o drone aqui, Tris. Quebraram, quebraram a nossa ponta. Tá ali, Tris. Tá atrás da minha. Ai, que... Nossa, eu não esqueci que tinha uma tramitada ali, mano. Pati, vai ter que olhar a Alemanha. Alguém vai ter que olhar a Alemanha aí, velho. Tramitada a sua ponta. Quebraram a sua ponta. Eu vou lá, pera aí. Procura pra não tomar no corredor aí. Ah, já me dronaram na Alemanha. Então, eu saí de lá porque tinha drone. Tomei na cabeça. Tem câmera, Alemanha. Pode deixar, ó. Tô olhando a câmera lá. Pulou o sapão. Ó, passou um drone ali pra B. Ah, me pegou. Dois, o sapão. Alemanha, Alemanha, Alemanha. Tem dois. Quebraram a minha câmera. Tadinho, tá no caminho ali. Ai. Meu Deus, que susto, velho. A gente tá marcando, meu Deus. Construção, velho. Cuidado, Alemanha. Alemanha, fica doido. Ah, mano, a minha facada nunca pega, velho. Eu vou chorar. Metade da vida do Thatcher. 70 de vida, na real. Quebraram a minha câmera lá na construção também. Tem academia. Tem academia. Tadinho. Ali, ó. Tá te procurando. Ó, entra no banheiro. Tem um banheiro e uma academia. Tá plantando uma academia. Plantou a academia. Eu tô no banheiro mirando. Plantou o corredor. Plantando, plantando. Plantando. Aí. Ah, pensei que ia vir do corredor. Aí foi macho, hein, mano. É, ficar... E pular de fora do mapa pra se esconder é complicado. O do corredor já tava dentro da mira ali. Tá muito quente. Faltou 10 segundos. Demais. Vou pedir um ventilador pro Papaiá. Ó, tem dock garagem. 5 segundos. Tá marcado. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba. Vai fazer o que, Lagarnet? Pediu um ventilador pro Papaiá. Tem Alemanha. Segura aí, segura aí, Lagarnet. Só marca aí embaixo. Ah, marcar os cruxings aqui debaixo? É. Ah, beleza. Quebrei uma mira. Ah, eu tô tomando choquinho, mano. Tem um dock, tem um dock. Tem um dock na garagem. Quebrei, quebrei. Quebrei um dos choques. Aqui da... Aqui de cima? É. Matar esse cara de garagem. Só que ele deve ter colocado outro. Não tem outra doente não? Tem, mano. Tem que chegar aí, mano. Faz um buraquinho embaixo, mano. Consegue pra gente quebrar o bagulho? Eu nasci do outro lado. É, aqui ó. Faz um buraquinho embaixo do outro. Pera, pera. Faz um buraco ali, ó, tadinho. Pera, pera que eu tô bugando aqui. Eita! Eita! Minha tela tá toda de lado. Aí, voltou mal. Mano, é que o meu jogo tá bugando. Agora eu não tô tomando mais choque, não. Quebrei, quebrei. Quebrei mais um. Ó, tinha um... Pera, pera. Pera, pera. Vou abrir tudo, de fora a fora. Foi. Eu quebrei uma mira também lá dentro. Ó, já caiu. Deitei um lá no fundo. Boa. Mais uma. Cadê a Ashe? Dá pra estourar aqui já, eu acho. Ainda não dá, não. Ainda não dá, não. Morreu. Ó, esse lado aqui todo dá. A Ashe morreu. Que? Morreu? Eu dou uma martelada. Tem alguém no pezinho ou não, né? Eu tenho termite. Não sei. Não sei, tô sem drone. Não, eu tô sem drone. Ai! Ah, meu Deus. Nossa! Ai, socorro! Tinha cara a garagem em cima. Maramba. Vou dronar, vou dronar, hein. Ó, lá em garagem em cima não teve bloco. Ah, tá mal. Garagem em cima, escada corredor. Não, vou descer garagem lá. Tem algum drone em garagem, dá pra ver? Ah, não. Ai, fica difícil, mano. Eu tô sem drone. Ah, eu desconfio. Escada tem. Caralho em cima, hein, Nopax. É, eu tô ligado. Eu não sei como é que eu vou lá, mano. Todinha, tem um cara na escada da tua direita, lá em cima. Ó, o cara mata, véi. Vou lá e não... Ai, tem uma tre... Nossa. Meu amigo. Meu amigo. Ai, deram. Tira, tira, tira. Tira agora, tira agora. Tira agora. Tira e rasca no prefire. Avança no espelho, avança no espelho. Tem um cara na teideira também, Todd. Ai, tomei. Caraca, mano. Não é possível, velho. Eu acho que os caras... Se eles não reforçarem, que vem aqui. Reforçou. É frost. Nossa. Ah, perdi meu drone. Tem um... É. Quebraram meu drone. Acho que eu não faço a choro. O que, o Vigil? É. Vigil do bar. Como é que os caras não viram o drone, mano? É melhor eu sei. O cara olhou pro drone e não viram o drone. Agora viu. Tem que tomar cuidado com a escada lá. A janela e a escada. Vou abrir aqui. Tô olhando. Tem choque não, né? Não. Só abre a agachada. Ah. Não, tem gente em cima da cozinha. Cuidado que vai marotar você na janela aí. É, tô olhando. Tô marcando a janela. Tô marcando a janela. Droneando. Pode ir. Tô caminho de minhoca mesmo? Pode ir, pode ir. Não, eu vou sair daqui. Tô marcando a janela. Não tem ninguém até a porta. Tá com o desativador sozinho aí, Idris. Tô indo. Ó, frost mirando. Frost mirando na porta. Tem três na frost aqui, ó. Não se mexe, não se mexe. Tô paradinho. Não adianta aí não, os caras estão marcando lá. Frost mirada. Tem choque no alçapão de cima. Não se mexe, Todd. Tô parado. Que isso, mano? Tem uma arma na minha cara aqui. Quebra o tapetinho aí quando der. O desativador não está lá. Eu fiz o campeão de vocês aí. Mano. Patife, no teto da cozinha tem um cara marcando. Cuidado. Joguei no escudo, Thetcher. No teto da cozinha. Ah, tá. Entendi. Mano, o que é isso, cara? Quebrei uma câmera e eu caio. Os dois habilitados. Ali, ó. No ping, no ping. Ai, tomei. Vem atrás dos negócios ali. Ô, nofaco. Joga um Thetcher aqui na cozinha pra gente. É, quebra o choque. Eu consigo habilitar a janela ali. Quer que eu avance mais? Pode ir indo, vai indo. Tem um cara que não está direito também. Vem na parte, vem na parte. Aí, ó. Aí, ó. Não entra, não entra no pás. Só a churra, só a churra. A Z2, né? Ah, o Vigil está lá. O Vigil está lá em cima. Ele está lá em cima ainda. Ô, só chama atenção aí, Thetcher. Eu vou dar rotation aí. Só uma churra. Estou conseguindo um ângulo. Que merda. O Vigil vai descer, hein. Cuidado. Tem alguém aqui comigo? Por que? Não, não está dando ángulo. Dá para abrir o sapão aqui. Dá para abrir o sapão, Patife? Cuidado, Lagone. Tem um Vigil em cima. Eu estou morto já. Really nice situation. Pronto. O sapão abriu. Tem uma brocha ali no... O sapo, que triste. Shot ganzado aqui. Manda... Ok, Valkyrie. Peguei. Ah, o Clear. Pronto aí. Cadê o Thetcher? Pronto aqui na área, Thetcher. Ah, porra. Deixa eu descer aí, porra. Vai, vai, vai indo. Tem azul, Lagones. No fundo da Frost lá. Pegou? Ali, olha no fundo. Tomei do azul, tomei do azul, tomei do azul. Pronto aí. Pronto aí. Pronto aí. Pronto aí. Pronto aí. Boa, boa, boa. Isso é um aliado bem suscetível. Caralho, garoto. Sei, né? Pronto aí. Vamos... Pronto aí. Precisa de câmera no bar ou não? Defenda a localização das bombas. Isso aí, velho. Pode ser uma boa pra pegar umas causas e tal. Rotação. Jogar lá de novo. Ele vai te arca a mim. O Tadinho, vem aqui. Quero ver se você sabe esse aqui. Qual? Sabe esse aqui, ó. 10 segundos e contando. Mira aqui. Ah, 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 ah. Ah, você não sabe de 10 segundos e contando. É. Ó, pode ir, pode ir. Vem aqui. Se forçou aí, Odris? Cheguei, cheguei. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar pra você. Faz isso aí, ó. Só pra quem vier lá e vem. Cheguei, cheguei. Essa aqui vocês vão usar na sunkenade direto. Mira aqui. Rata, rata. Tadinho, tipo... Nossa. Agora atira, atira, atira agora, atira. Eu tiro o passo, ó. Atira. Ó, atira ali. É, ô mano. Tadinho de eco, como é que você não vê sobre os dias? Nas rankings da gente, os caras só sabem vir buraco a sapão. Ninguém enche, todo mundo esquece o biado. Essa é boa, hein. Essa é boa. Caralho, essa é top mesmo. Tem drone no azul. Tem drone lá em cima. Tem drone lá em cima. Não me viu. Tá choste, Candrês? Mano, se vier buraco de minhoca ali, eu vou morrer, mano. Drone no bar. Tá, tá fortificado. Não acho que não. Ô, não faz. Se tiver alguém aqui, me dá calma. Onde você tá? O drone não me viu. Escada em cima. Escada principal em cima. Tá, não tem o... Tem drone no buraco de minhoca. Ó, tem garagem. Tá. Em cima? Eu tô olhando, Pati, em cima. Buraco de minhoca tá aberto. Tomara, tomara. Tem um garagem. Twitch garagem. Não acredito. Não acredito, Pati. O cara entrou na garagem em cima. Dois garagens em cima, velho. Tá. Não tem mais carro. Ibana colocou, acho que cozinha aqui, hein. Tem buraco de minhoca, um. Ibana Pupers Bar. Tem dois no bar. Tô vendo, calma. Cozinha tem... Cozinha é safe. Bar tem dois. Três bar. Segura. Se eles deram a escada principal, me abriu. Quebraram, quebraram o meu negócio. Pera aí, Pati. Deu ali, ó. Tá, eu tô olhando de cima a escada principal. Tá bom. Ó, bar subindo, bar subindo, Pati. Foi bar e escada aí. Minhoca tem, minhoca tem. Vou explotar. Tem, Ibana na... Ibana na cozinha. Deu com cara na cozinha ali. Na cozinha, Ibana. Tá, que se eu for, eles vão me pegar. Tem, cara. Vai descer a escada nova. Hum, quebraram meu drone, velho. Meu drone não. O Tete... Quebrando... Tá quebrando o sapão aqui. É só o sapão e o boraxe de minhoca. O sapão e o boraxe de minhoca, por enquanto. Escada nova. Escada nova, Ashe. Post. Post. Vara, Driss. Vara, Driss. Derrubou. Perfeito, Toge. Boraxe de minhoca ou o sapão? Tá na sua principal, cuidado. Escada principal. Tá na sua direita, mano. Tá na sua direita. Nossa, tomei, tá pegando o bomba. Batei dentro do bomba aqui. Pelo amor, ninguém viu. Nossa, nossa, que... Meu Deus, que vergonha. Eu achava que tinha um cara atrás. Olha. Agora tá pior. Ah, eu ia pegar esse cara aí. Acho. Eu ia tentar, né? Ele... Ô... Ô... Ele não tava atrás do escudo? Caraca, isso foi boa aí, mano. Ele tava, mas, mano... Então, velho, como assim... Ele entrou no meio das minhas balas e não morreu, mano. Então, velho, eu fiquei... Será que o cara avançou? Daí eu não falei nada, tá ligado? Tipo, eu achei... Sei lá. Tipo, eu achei... 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 Tipo, eu achei...